Música Fala aí galera, parceiro do canal Geração Old Games Tô aqui com mais um vídeo e hoje estou aqui com o Zelda Ocarina of Time Episódio, era pra ser o 4 né, mas é o 3 aqui, porque eu perdi um vídeo né E nesse vídeo, no vídeo perdido no caso né Eu peguei a máscara desse mano que você pega, você fala com ele e tal Você mostra a caixa da Zelda e ele se desbloqueia e só se desbloqueia a pessoa secundária dele Que é só você ir lá na aula de máscara e pegar a máscara com o brother lá Aí você entrega a máscara pra ele, no caso você equipa ela, coloca na sua cara Aí você mostra pra ele e pronto, você fez a missão Você ganha, esqueci, você ganha uma munição maior, eu esqueci também Eu lembro que você ganha E tem a galinha aqui Eu fiz a missão dela também, peguei a garra de leite né, como tá ali Fiz a missãozinha dela E eu também peguei as canções do Sol e do... E da Epona Da Epona é só você ir lá no Long Range, falar com a mina lá Aí depois ela pede pra você mostrar o Carina pra ela, aí você mostra o Carina e pronto Você pega a canção da Epona E eu também peguei o escudo Hyrulean, que é o escudo... Que é o escudo lá, do Link, o mais famoso lá, azul Então, pra você pegar, você tem que vir aqui de noite, aqui Ou você pode pagar 40 reais no Caralá Mas eu acho melhor pegar de graça aqui né, caso você queira economizar Rupees Tem que gastar esse borboleta de papel aqui mano Ah mano Eu tomei o leite sem querer Bosta Beleza Aí é só você puxar esse túmulo E pô, você desbloqueia Mas tem que tá de noite Aí você desbloqueia Lá dentro vai ter um baú Aí é a canção do Sol, é só você vir aqui Criança, e aí criança Você vem aqui Ó, você vem aqui É só você cansa, a canção de Hyrulean aqui, esse negócio vai abrir e você entra lá e pega Lá dentro vai ter aqueles zumbis que te chupam, mas ele é fazer desviar Aí você pega a canção do Sol, você pode usar pra imobilizar eles Tipo, eles ficam paralisados quando você usa Isso é a canção mais útil da canção do Sol Pra aí você não fica com medo deles comer em seu rabo Vambora Agora voltou a recap... Acabei a recap... Acabei a recap... Acabei a... Bora Fala aí, maravilha Isso aí Valeu Agora bora para a floresta... A floresta não, a montanha da morte O que Sarah diria se contássemos a elas... Vamos salvar Hyrule Que é mentira, né Ó, Death Mountain Caminho da montanha da morte Pode ser mais exato Leidamos aqui... Spiders Ah, querido maldito Vem cá, Homem-Aranha Ah, nossa, é uma aranha mesmo Achei que é o Homem-Aranha Não, Homem-Aranha Queria que fosse Como ganhar dessas aranhas Too easy Ué, elas não paralisam? Ah, é verdade Esse aqui não dá dano, né Toma Parece uma talha de longe Magnífico Ainda bem que esses bichos daqui dão pro coração Que Deus a Deus Tem uma ideia secreta aqui Que ela vai dar um jumpscar com a cerveja Pra mim, mas ó Meu Deus Que aranha Sai Você é muito bonitinho com ela Olha aqui os Gorons E aí, Manobre Eu sou um dos Gorons O povo come pedra Que vive na montanha da morte Olhe para aquela grande pedra Ali Ela bloqueia a entrada da caverna dos Dodongos Que já foi um local muito importante para nós Gorons Mas um dia Muitos Dodongos apareceram Repetidamente na caverna Ela se tornou um local perigosíssimo Nisso Eu, um gerudo E a armadura negra Usou sua magia Para selar a entrada com essa pedra Se quiser ouvir mais sobre Gorons Vai até a nossa cidade A cidade dos Gorons Fica um pouco acima da trilha Não vai demorar Para chegar Nem mesmo a pé Olha isso Tá de noite Ah, que fica de noite Que tristeza mesmo Sabe o que é que aparece Os zumbis Queridos Provavelmente não Vamos embora Outro Goron Fala Menabe Menabe Quero falar com você Menabe Dizem que uma bela fada Vive no topo da montanha da morte Você deve querer Você não quer vê-la Por enquanto não Porque a passagem está fechada ali Meu Deus Um Goron maluco Desviei Depois eu vejo o que ele quer Mas agora não Daqui a pouco Vambora Vambora Olha Cidade dos Gorons Gorons City E aí meu nome Estou faminto Todos se sentem abatidos De fome Por causa da pouca comida Nessa cidade Nós estamos em perigo De extinção Tudo porque não podemos Entrar na nossa Na nossa mina A caverna dos dodongos Não vivemos Uma dieta Não vivemos Uma dieta De pedras E as mais deliciosas Nutritivas pedras São encontradas Na caverna dos dodongos Mas isso parece Uma antiga história Nós tornamos Gourmetes Que não há mais Suportar comer as rochas De um lugar Além deste Ah Quero comer umas Bolas almúndegas De pedra Da caverna dos dodongos Almúndegas de pedra? Nossa Quase Quase virei maluco Olhada Link Ei Dorongo Suave Ei É perigoso Para um garotinho Com você vir aqui Você pode cair Se não me engano Você veio aqui Para comer a pedra vermelha Bem É uma Para comer Oxi Acho que eu tinha Dido errado Para comer a pedra vermelha Bem É uma pena Ela não está aqui Que? Não é por isso? Que? Está aqui Você está procurando Por uma pedra espiritual? Você diz aquela Aparentemente deliciosa Pedra vermelha Que estava aqui? Hum Eu estava tão faminto Que pensei em Que estaria ok Em dar apenas uma lambidia Então eu vim para cá Mas ela já havia sumido Eu acho que o Big Brother Já levou Ele sempre diz que Todos estão atrás Daquela pedra vermelha Big Brother Se trancou em seu quarto Dizendo Eu vou esperar aqui Pela mensageira Da família Ai ó Se me engano tem uma escutula Aqui Mas eu não consigo pegar Tem uma escutula ali Mas eu não consigo pegar ela Aqui eu preciso tocar A canção da Zelda Também não acho A canção da Zelda Aqui Que não me engano É isso que eu uso Geralmente para fazer as coisas É isso mesmo No tutorial do Edu Como é que fala? Oh Big Brother Achei que era o Fiuk Big Brother Brasil Em 2003 Quem diabos é você? Quando eu ouvi a canção real Da família real Eu esperava que seu mensageiro Havia chegado Mas você é apenas um garotinho Será que Darunia O chefão dos Gorons Perdeu tantos estados Para ser tratado assim Pelo seu irmão De juramento O rei Agora estou muito bravo Sumo na minha frente agora Está perguntando Por que estou de mau humor? Criaturas Dos ancestrais Invadiram a caverna dos Dorongos Tivemos uma Safra pobre De nossa plantação especial Flores bomba E na E na E na E na E na E na lição E fome Por causa de falta De rochas Mas É um problema Agora Não preciso da ajuda De estranhos Aparentemente Precisou Ajudar ele Tá Aparentemente Ela me deu uma dica Se não me engano Eu tenho que fazer uma coisa Sobre os Dorongos Dorongo Dorongo Deixa eu acender essas tochas Se não me engano Nenhum algo Só acender elas Mas eu não sei Como acender elas Acho que Ah não É só pegar É bugar que o jogo é Por um segundo Se liga Oh que jogo bugado Nunca me jogou tão bugado Na minha vida Deixa eu pegar aqui O Gravito É só pegar o gravito E encher as tochas Bora Se não me engano Tem algo Se eu encher Essas tochas Pegar o pau aqui Bora Queimar ele aqui Bora Sem de uma Sem de duas Sem de três Sem de quatro Ó O link girando junto Que incrível Como é que guarda Olha Se não me engano Tem um rádio container Aqui Se eu acertar uma bomba Daquele troço Mas eu não tenho bombas Agora Então eu não posso fazer isso Ó Mais pau Tá Como é que eu Eu tenho que fazer algo Só que eu não sei o que Eu tô perdido O que é aqui Acho que aqui Deixa eu ver O que é que ele é pra cá Eu vou tentar acender isso aqui Porque ali Se eu não me engano Com fogo Dá pra acender Não dá Se eu não me engano Vai que não é que eu não sei o que é de cara Não Se eu acender Vou pegar o fogo Bora 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 Vem Acenda Acenda Essas tochas Acende Acende Que da hora Ei Aqui Uh Uh Link Que bom ver novamente Ouça isso Uh Uh Depois de atravessar o bosque perdido Você chegará na campina da floresta sagrada É um lugar sagrado Onde poucas pessoas já estiveram Shhh O que foi aquilo Posso ouvir um tom misterioso Você deveria ouvir aquele tom também Uh Uh Quero ver o que eu disse novamente Não Se você for corajoso Passará pela floresta tranquilamente Simplesmente Siga seus ouvidos E ouça os sons que vêm da floresta Uh Uh Dá pra ouvir os sons Será que é aqui? Aqui Ah Passa Já Música Errei, cheguei Tô fechado Lobisome! Oh, sai de perto Sai, vai, meu nobre Sai, meu nobre Meu nobre, você irá sofrer, meu nobre Vem, vem Vem pra cima Vem pra cima Vem pra cima Vem pra cima Vem Nossa, que jogo bom, mano Toma Vem, vem Eu vou passar, não Vem tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo Então Toma, Nilba Solado Sem nenhuma dificuldade Pai, é bom É bom, né Vai Vem cá, vem Matei Ai 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 Dei Dei Ai, bosta. Mas dá muito dano, velho, esse bicho. Porém, ele dá tanto dano, velho. Tão um coraçãozinho aí. Valeu. Eu vou guardar aqui meus equipamentos. Vamos lá. A Saria. Ah, será que é isso que ela quis dizer com... Tipo, pra eu ir falar com a Saria, que ela saaria se eu salvasse Hyrule? Estava esperando por você, Link. Esta é a campina sagrada da floresta. Meu lugar secreto, eu acho. Esse lugar será um dia... Será um dia muito importante para nós dois. E o que eu sinto. Se você... Se você tocar a Ocarina aqui, poderá falar com os espíritos da floresta. Você gostaria de tocar a Ocarina comigo? O que acontece se eu for um arrombado comigo? Ok, tente seguir a melodia que eu vou tocar. Você está preparado? Eu sou da Saria, que da hora. Tive que dar... Saí daqui. Voltei. Formidável. Por favor, não esqueça essa música. Você promete? Quando quiser ouvir minha voz, toque a canção de Saria e fale comigo regularmente. Yes. Aprendi todas as canções de quando você é criança. Tem mais duas quando você é adulto. Ah, não. Tem mais uma de quando você é criança. Eu acho. Aprender uma canção da Saria. Obrigado, Saria. Valeu pela sua canção. Realmente, eu nunca uso. É verdade. É verdade. Se você desistir vai reparar... Ah, tá. Se a gente fosse respawnado, eu ia quitar o jogo, cara. Nesse momento. Eu quitar o meu, mano. Eu estou mesmo, mano. E aqui eu vou mostrar um... Mostrar um segredo. O que temos aqui? Um buraco. Sabe o que tem nesse buraco? Fadinhas. Sabe o que essas fadinhas fazem? Curem your life. Me curem, fadinhas. Aí eu vou curar. Mas eu também você pode... Você abriu, né? O menu. Bora. Você pode pegar uma garrafa... E pegar uma delas. Com a garrafa da fada, você pode reviver cada remoto. Ou você pode usar para se curar, caso você não tenha leitinho. Né? Leite. Então... Fica recomendado aí. Vamos lá. Eu vou tentar pegar os... Heart Containers... Heart Containers não. Ah, mano. Eu vou chamar de Heart Containers. Espera aí. Heart Containers desse lugar. Para pegar esse, no caso, né? Você vê que tem dois ou três aqui nessa floresta. Eu vou cortar o vídeo para... Para eu ficar... Caso eu fique perdido aqui. Dois mil anos depois. Cheguei em um coraçãozinho. Esse lugar. Esse... Esse... Esse lugar. Se você acertar no meio... Três vezes... Ah, não. Sabe o que é? Acho que não é um coração. É um coletável. Se você acertar três vezes, esse mano vai vir. Né? Ele vai falar. Bom, formidável. Conseguiu três perfeitas tentativas. Tenho que dar um presente. Que bom gosto. Que tal... Porque a pessoa maravilhosa... De bom gosto para tal pessoa maravilhosa. Leve isso. Só me ganhou isso e me dá cinquenta negocinhos, né? Acertei. Saco de sementes de coisa. Agora o coração se leva até cinquenta, né? Acertei. Na verdade, o coração tá aqui embaixo. Nesses dois manos aqui. Não, vai aparecer aqui agora. Pou. Nesses dois manos é só você tocar a ocarina na ordem que eles pedem. Eu vou fazer isso, porque esse vídeo vai ficar muito longo. E isso vai demorar dez anos pra vocês... Pra fazer isso aqui. Então eu vou pausar aqui. Aí quando eu acabe, eu volto. Consegui família. Tem que fazer essa ordem três vezes. Aí você ganha o Heart Container. Heart Tank, sei lá. Heart Container. Pelaça de coração. Seus coração de vida aumentaram em um. Aumentaram em um, cara. Se não me engano, tem mais um. Aqui. Esse é o último. O último quando eu tava daqui. E eu irei atrás dele agora. Aqui, meu nobre. Tem que vir aqui e tocar a canção da saia pra ele. Ah... Deixa eu lembrar como é a canção da saia. Não. Por esse, esse e... Tá pra baixo. Pulado, pulado. Ah, você sabe a canção da saia? Somos amigos, então. Tome isso. Boa. Eu tenho um pedaço de coração. Você completou outro coração. Sua vida máxima será acrescentada. Beleza, boy. Cinco corações agora? Vambora. Meu Deus do coração, já tô indo bem. Agora é só voltar a ver onde eu ouvi. Bora. Agora é um synth. Eu peguei a canção da saia que, se eu não me engano... Também que eu não sei de enganar. Eu posso vir aqui na canção da... Eu posso vir aqui na saia, né? Se eu não me engano, eu tenho que cantar a canção da saia pra ele. Eu acho. Eu não tô equivocado. É, ele com fé disso. Era isso mesmo. É engraçado ele dançando, né? O boneco low pole dançando. É uma coisa incrível. Oh! Oh! Venha! Vamos, vamos, vamos! Boa! Que batida boa! Oh! Yeah! Uhul! Ai, que música legal A minha depressão se foi Alguma coisa me tornou eu de repente Queria dançar como louco Eu sou Darunia Sou o chefão dos Gorons Tem alguma coisa que você gostaria de me perguntar? O que? Você também quer a pedra espiritual do fogo? A pedra espiritual do fogo também Conhecida como Ruby Goron É a tesoura escondida de nossa raça Mas espere Eu não vou dar ela pra você assim tão fácil Se você a quer tanto Por que não vai destruir Os montes da caverna do Dongus Para provar que você é um verdadeiro homem Dessa maneira todos vão ficar felizes novamente Se eu fizer eu vou lhe dar tudo o que você quiser Até a pedra espiritual Eu tenho algo para você Não estou lidando com uma redução de nada Apenas tome de qualquer forma Se usá-lo mesmo pequenininho Você poderá pegar uma flor bomba usando o ar Você me teve Bracelete Goron Agora você pode levantar flores bombas Chegue perto de uma usando o botão A Beleza Agora Eu esqueci o que eu tenho que fazer Ah, e a loja já liberou agora, né? Posso vir aqui, ó Pegar a bomba Como é que pega? Não tem como pegar essa Acho que essa específica não tem como pegar Mas, vamos embora Só guardar meus equipamentos Oh, deu um tempo considerado de vídeo, hein? 25 minutos já, quase Já vou, acho que eu vou encerrar por aqui, hein? Ah, pra você Mas antes eu vou fazer o meu último objetivo aqui Que eu lembrei o que eu tenho que fazer Depois de muito tempo É só você vir aqui, ó Nesse lugar Quer que eu tenha um brother Especificamente esse brother Que era falar das flor bomba e tal Aí é só pegar ela E pô Não foi Acho que eu fiz algo de errado Pô Yes, baby Liberei a passagem da caverna agora Agora é só descer Vambora E agora bora para a nossa próxima dungeon Ah, enquanto isso Deixa eu falar com esse mano Eu esqueci de falar com ele Fala, manobre Ah, entendi Deveria ser jogado da bomba do penhasco Acho que ele falava outra coisa Se eu não tivesse explodido ainda Mas como eu explodi Eu perdi a fala dele Que coisa Que youtuber competente que eu sou Ué Ah, não É verdade Mas beleza Essa aqui Nossa próxima dungeon Mas Eu vou encerrar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Valeu E Falou Tchau Eu só Tchau 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 Tchau